Música Irmãos amados, vamos abrir a palavra de Deus no texto de Ruth, capítulo 1, verso 1 a 22. Ruth, capítulo 1, Ruth fica logo depois de Juízes. Enquanto vocês procuram aí, deixa eu botar um pouquinho de água aqui. Rute, capítulo 1, versículo 1, diz assim. Nos dizem que julgavam os juízes, houve fome na terra e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus dois filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malon e Quilion Efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma orfa e o nome da outra, Ruth. E ficaram ali quase dez anos. Morreram também ambos, Malon e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas duas noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, Ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor seja ou o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz, e lhe disseram, Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse, Voltai, minhas filhas, porquê irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai filhas minhas, Id-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda que eu dissesse, Tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e houvesse filhos, esperá-los dias, até que viessem a ser grandes, abster-vos-is de tomar-des marido? Não, filhas minhas, porque, por vossa causa, a mim me amarga, o ter o Senhor descarregado contra mim, a sua mão. Então, de novo, choraram em alta voz. Órfã, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém, Ruth se apegou a ela. Disse Noemi, Eis que tua cunhada voltou ao seu povo, e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me instes, para que te deixe, e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me, o Senhor, o que bem lhe aprovér, se outra coisa, que não seja morte, me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo, estava resolvida ir com ela, deixou de insistir com ela. Então, ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu, por causa delas, e as mulheres diziam, não é esta, Noemi? Porém, ela lhes dizia, não me chameis, Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura, me tem dado o Todo-Poderoso. De Tós eu parti, porém, o Senhor me fez voltar pobre, porque, pois, me chamarês, Noemi, visto que o Senhor, se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso, me tem afligido. Assim, voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega, da cevada. O tema que eu quero tratar com vocês, é o seguinte, calma, a história não chegou, ao fim. Calma, a história ainda não chegou, ao fim. Meus amados, este texto, retrata, o drama, a saga, de uma família. Essa família, era composta de, Elimeleque, Noemi, Malon e Quilion. Eles moravam em Belém, em Belém da Judéia, a mesma cidade, que nasceu Davi, e o nosso glorioso Redentor. Diz o texto, que esse era o período, dos juízes. E o período dos juízes, foi o período mais sombrio, da história de Israel. Aquela geração, que, saiu do Egito, morreu no deserto. A geração, que nasceu no deserto, entrou na terra prometida. A geração, que nasceu na terra prometida, diz a Bíblia, não conhecia, a Deus mais. E Israel viveu, portanto, nesse tempo, cerca de, 330 anos, num zigue-zague espiritual, numa gangorra espiritual. Deus abençoava, o povo, o povo se esquecia, de Deus, e atrás, de outros deuses. Deus disciplinava, o seu povo, enviando, um povo opressor, que saqueava, que espoliava, o povo, então, chorava, se arrependia, pedia perdão, para Deus, Deus levantava, um juiz libertador, havia um tempo, de sossego, de bonança, quando tudo estava bem, o povo se voltava, contra Deus de novo, e Deus disciplinava, o povo de novo, e o povo chorava, e pedia a Deus misericórdia, Deus levantava, um juiz, para libertar o povo, e quando estava tudo bem, o povo se esquecia, de Deus de novo, e ficou nesse ciclo, por 330 anos, está escrito aqui, que nos dizem, que julgavam os juízes, houve fome na terra, o texto não diz, se essa fome, é fruto de uma seca, severa, esse texto, não diz, se essa fome, é resultado, de um outro povo, que vivia ao redor de Israel, para saquear, o povo de Deus, tomar as suas colheitas, e deixar o povo a míngua, o texto, não nos relata, a causa da seca, ou a causa da fome, mas, essa família, nessa crise, toma uma decisão, com a decisão, vamos sair, de Belém, aqui, não dá mais para nós, não é prudente, permanecer, onde estamos, na crise, vamos fugir, vamos emigrar, vamos para outro lugar, e então, diz o texto, que eles saem, de Belém, e vão para Moabe, Moabe, ficava, e fica, a região, que era Moabe, no passado, em torno de 80 quilômetros, é uma viagem, muito curta, quando você está, por exemplo, nas planícies, nas montanhas de Moabe, ali na região, hoje, que nós chamamos, de Jordânia, é de, Amã, e, do Monte Nebo, de lá, você consegue, avistar, as luzes, de Jerusalém, que fica, do lado de, do lado de Belém, eu quando li esse texto, pastor Ival, muitas vezes, eu imaginava, que era uma viagem, muito longa, 80 quilômetros, 80 quilômetros, mas, diz o texto, bíblico, que eles fugiram, então, de Belém, a casa do pão, a palavra Belém, significa, casa do pão, a procura de pão, e o que encontraram, em Moabe, bom, Moabe, vocês sabem, que era filho, de Ló, e, portanto, de certa forma, um pouco aparentado, com o povo de Deus, mas, os Moabitas, tinham outros deuses, os Moabitas, foram hostis, ao povo de Deus, os Moabitas, sempre foram, um grande problema, para Israel, e eles vão buscar, abrigo, exatamente, entre os Moabitas, e, saindo de Belém, a procura de pão, encontraram a doença, saindo de Belém, a procura de sobrevivência, encontraram a morte, saindo de Belém, a procura, de uma solução, para a vida deles, encontraram uma sepultura, e o texto diz, que lá em Moabe, morre o Elimeleque, depois que Noemi está viúva, com os dois filhos, Malon e Quilion, depois da morte do pai, os meninos se casam, com Moças Moabitas, órfã e rute, e esse interregno, de saída de Belém, a volta a Belém, durou em torno de dez anos, dez anos, o fato é, que as meninas se casaram, ou os meninos se casaram, com Moças Moabitas, e não tiveram filhos, e ambos morreram, agora veja a situação, da Noemi, ela é estrangeira, ela está pobre, ela está viúva, ela está desamparada, dos filhos, ela não tem, a que se apegar, é bem verdade, que o texto, nos mostra uma maneira, muito bonita, que as noras, usaram de misericórdia, com ela, e ela costurou, uma relação, de muita amizade, com as noras, exemplo, para a nossa geração, mas agora, precisamos parar, e pensar aqui, três alertas, quando falta, liderança espiritual, o povo se desespera, essa crise aqui, tem muito a ver, com a falta, de liderança espiritual, em Israel, um tempo, que cada um, fazia o que achava melhor, porque não havia rei, não havia direção, não havia liderança espiritual, segundo, quando a crise chega, fugir, nem sempre, a melhor escolha, nem sempre, a melhor escolha, eles foram para Moab, buscar a solução, e encontraram, doença, e morte, terceiro, quando a crise chega, a solução, não é abandonar, a casa do pão, a solução, é procurar, o Deus que tem pão, com fartura para dar, então aqui, eu quero tirar, algumas lições para nós, primeiramente, vamos ver a saída de Belém, uma escolha perigosa, dos versos 1 a 5, a primeira coisa, que nós encontramos, nesse texto, é que essa família, foi atingida, pelo drama da fome, da pobreza, verso 1, nos diz que julgava os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar, na terra de Moab, com sua mulher, e seus dois filhos, de fato, não é fácil, uma família lidar, com a escassez, com a pobreza, com a fome, e essa família, está lidando com isso, possivelmente, eles eram proprietários, de terra, mas, muito provavelmente, ou veio uma seca severa, ou veio, um inimigo, que saqueou, que espolhou, tudo que eles tinham, segundo lugar, essa família, está enfrentando o drama, da imigração, forçada, este homem, versículo 2, se chamava Limeleque, sua mulher Noemi, seu filho se chamava Malon Equilion, Efrateus, de Belém, de Judá, vieram à terra de Moab, e ali ficaram, ou seja, não era uma terra, acolhedora, no sentido, de que tinham outros valores, outros deuses, outros costumes, outras práticas, e eles mesmo, tendo Deus, como o Senhor da sua vida, eles se inserem, numa cultura, de outros deuses, sofrendo, vários riscos, com isso, terceiro, uma família, atingida, pelo drama, das perdas, sucessivas, diz o texto, que morreu, Elimeleque, depois, casaram-se, os filhos Malon e Quilion, e agora, vem a morte de Malon, agora, vem a morte de Quilion, e Noemi, está sofrendo perdas, em cascata, em pencas, no sentido plural, da palavra, mas, amados irmãos, vamos entender, algumas coisas importantes, o enfrentamento, das crises, é melhor, do que a fuga delas, muitas vezes, a crise, que você não deve fugir dela, você deve enfrentá-la, superá-la, vencê-la, eu gosto muito, quando o pastor Urival, de vez em quando, alerta a igreja, no que tange, a pessoa, vê a situação do Brasil, e diz, não, não tem jeito, não tem esperança, não tem saída, não tem solução, eu vou embora daqui, tudo bem, há casos, e casos, mas, às vezes, a pessoa, só quer fugir, porque, ela não tem, perspectiva na crise, não tem esperança na crise, ela não tem confiança, de que Deus, pode reverter o quadro, ou que Deus, possa fazer algo novo, que Deus possa trazer uma resposta, que ela não consegue ver, no momento, segundo alerta, os planos humanos, fora da vontade de Deus, são planos, via de regra, frustrados, não consta, nesse texto, que essa família, orou a Deus, pediu direção a Deus, para tomar essa decisão, simplesmente, a crise está aí, a carranca da crise, está aí, e eles estão querendo, é fugir dessa crise, de qualquer maneira, não importa para onde, a que preço? Terceiro, as decisões precipitadas, nos prendem, por mais tempo, que gostaríamos, eu fico impressionado, com isso, eu acho que, quando eles saíram, eles pensam, vão sair, a crise acaba, a fome acaba, vai chover, o inimigo vai ser vencido, Deus vai levantar um juiz, e a gente volta, rapidinho, 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 sabe quanto tempo, demorou isso? dez anos, isso me lembra, da história da, Rebeca, lembra o que a Rebeca, disse para o Jacó, quando ele estava, fugindo de casa? Meu filho, você vai lá para a casa, do meu irmão, e, daqui a pouquinho, eu mando chamar você, é só para sair, essa crise aqui, daqui a pouquinho, a coisa calma, e, você volta de novo, eu aliás, vou mandar buscar você, eu estou no controle, sabe quanto tempo, o Jacó ficou fora de casa? vinte anos, sabe o que aconteceu, quando ele voltou? A mãe dele, já tinha morrido, então, preste atenção nisso, as decisões precipitadas, podem, prender você, mais tempo, que você gostaria de ficar, cuidado, para você não tomar, decisões precipitadas, na hora, de uma crise, a crise, pode ser um tempo, de oportunidade, na sua vida, a segunda lição, que eu quero chamar a atenção, dos irmãos desses textos, é a volta para Belém, num misto de dor, e esperança, versos dezesseis a dezoito, e a primeira coisa, que me traz a memória aqui, é uma lembrança, muito esperançosa, no verso seis, você pode ler, o versículo seis comigo? Vamos juntos? Então, se dispôs ela, com as suas noras, e voltou da terra de Moab, porquanto nesta, ouviu que o Senhor, se lembrara do seu povo, dando-lhe pão, é maravilhoso, entender essa perspectiva, da soberania de Deus, na mentalidade de Noemi, ela não disse, olha a economia melhorou, mudou o ministro da economia, agora os rumos econômicos, de Israel é outro, agora, o mercado de trabalho está melhor, não, ela entendeu que, Deus se lembrou do seu povo, ou trazendo chuva, ou levantando um juiz, para derrotar o opressor, de qualquer forma, o que traz esperança para ela, é que Deus tinha sido favorável, ao seu povo novamente, fato que é recorrente, no livro de juízes, segundo, uma despedida, muito dolorosa, porque quando ela sai, ela sai com as duas noras, e aqui eu queria trazer, uma palavra para mim, encantadora, num país, que faz, da relação de, sogra e nora, ou sogra e genro, motivo de muitas piadas, pastor Anival, alguns anos, eu fiquei em Guarapari, de férias, e, de fronte ao apartamento, que eu estava, estacionou uma, uma van, uma combizinha, pequenininha, e ela vendia CDs, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, era piada de sogra, ainda bem, que eu não sou bom, para guardar piada, eu sou muito ruim, de memória para isso, mas, tinham muitas, mas muitas, mas muitas, isso está no, anedotário brasileiro, até parece, que se a sogra, se der bem com a nora, e se a nora, se der bem com a sogra, se o genro, se der bem com a sogra, e vice-versa, é uma coisa até estranha, tem que ter problema, agora vejam vocês, que a Noemi, é pobre, é velha, é viúva, é estrangeira, e as noras, tem por ela, o maior apreço, e Noemi, chama as noras, de filhas, e declara, que as noras, tinham sido, bondosas, e misericordiosas, com ela, e com os meninos, que morreram, isso é uma lição, para a nossa geração, é muito importante, que se crie, essa realidade, de que, filho, gerro, nora, sogra, sogro, essa relação, precisa ser uma relação, de amizade, de respeito, de ternura, e não de agressividade, e hostilidade, quando Noemi, está saindo, ela vai, se despedir, das meninas, olha, pode voltar para a casa, de vocês, embarcar, comigo, é uma viagem, nada segura, eu não tenho nada, para oferecer, nada, sou pobre, sou viúva, sou estrangeira, então, eu não tenho, nenhuma coisa, para oferecer, para vocês, não dá, para vocês irem comigo, eu não tenho nada, para oferecer, eu não tenho casa, eu não tenho provisão, eu não tenho sustento, eu não tenho perspectiva, então, comigo, vocês não devem ir, as meninas choraram, beijaram Noemi, diz o texto, que, uma delas, volta, mas, porquê, que ela volta? Qual era a justificativa, realista, de Noemi? Vamos ver, em primeiro lugar, olha comigo, o versículo 12, tornai filhas minhas, ire-vos embora, porque sou velha demais, para ter marido, o que que ela está querendo dizer com isso? Você só pode entender, isso está na cultura judaica, o que que constava, na cultura judaica? Quando um rapaz, que tinha outros irmãos, casava com uma moça, e se esse rapaz, casado com essa moça, morria sem ter filhos, sem suscitar descendência, na lei do levirato, o irmão, que vinha em seguida, tinha que casar com a viúva, era uma lei muito complicada, você já pensou em casar com a cunhada? É complicado, não é pastor Ivaldo? Essa lei não é boa não, mas era a lei da época, e aí o menino que nascesse, desse casamento, era para o marido, para o irmão que morreu, para que aquele irmão que morreu, não ficasse sem descendência na terra, então o que ela diz, eu não tenho marido, eu quero dizer o seguinte, olha, não tem chance, de eu ter filhos, para casarem com vocês, oportunamente, segunda coisa, versículo 13, ela diz assim, ainda que eu tivesse, esta noite marido, que eu engravidasse, e tivesse filhos, esperar Luzias, até que viessem a ser grandes, abster Luzias, de tomar desmarido, ou seja, será que vocês, para cumprir a lei judaica, do levirato, ainda que eu casasse hoje, ainda que eu tivesse filhos hoje, vocês esperariam até esses meninos crescerem, para a idade, para casamento, para se casarem com eles, ou seja, ela está dizendo, eu não vejo saída para mim, eu não vejo saída para vocês, então voltem, podem voltar, mas mais do que isso, a Noemi, ela tem uma amargura, muito sofrida, no versículo 13, você pode ler o 13 comigo, na parte B? Porquê? Lá, leia comigo aí, Porquê? Por vossa causa, a mim me amarga, o ter o Senhor, descarregado contra mim, a sua, mão. De quem que ela está amargurada agora? Contra quem que ela está amargurada agora? Contra Deus. E sabe irmãos, a Noemi está entendendo que, o marido morreu, o malon morreu, o quilion morreu, e ela bota a culpa na conta de, Deus. Quanta gente que, nas dificuldades da vida, atribui a Deus, os dramas da sua vida também. E ela vai usar isso, em outras expressões, olha o versículo 20, o que ela vai dizer, de Deus. Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura, me tem dado, todo poderoso. Então, Deus, é aquele que está dando, um cálice amargo, para ela, bebê. As causas, do sofrimento dela, das dores dela, dos dramas dela, do luto dela, da pobreza dela, tem uma causa, e o causador de tudo, é Deus. Olha o verso, 21, de Tosa eu parti, porém o Senhor, me fez voltar pobre. Quem fez ela voltar pobre, na perspectiva dela, o Senhor. Mas, ela partiu de Tosa mesmo? É verdade o que ela está falando? Porquê que ela saiu de Belém? Vou passear, vou pedir umas férias, em Cancun. vou para a Disney. É isso? Ela saiu por isso? Vou fazer um curso, especial? Não, ela saiu num tempo de crise. Ela está super dimensionando, o problema, e atribuindo, as causas do seu sofrimento, ao próprio Deus. Então, notem comigo, que na parte B, do versículo 21, ela diz assim, visto que o Senhor, se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso, me tem afligido, não afligiu só no passado não, está me afligindo, continua me afligindo, o Deus Todo-Poderoso, é a causa dos meus problemas. Essa mulher está amargurada, ela está de mal com a vida, ela está ácida, contra quem? Contra Deus. Então, eu gostaria que vocês pudessem pensar comigo, que no meio de toda essa amargura, de toda essa tempestade, surge um fato que, traz luz, traz beleza, traz encanto, para o coração dessa mulher, que é a postura da sua nora, a Ruth, uma declaração de amor, muito especial. Então, veja você no versículo 14, a parte B, então, de novo choraram, em voz alta, orfa, com um beijo, despediu-se de sua sogra, porém, Ruth se apegou, a ela, o relacionamento marcado pelo amor, é mais importante, que coisas. Ela está dizendo, não tem nada para oferecer, eu não tenho futuro, para oferecer, eu não tenho bens, para oferecer, eu não tenho filhos, para que vocês se casem, eu não tenho nada, mas o amor, supera tudo isso, porque o amor, é marcado, por aquilo que, é absolutamente, altruísta, o amor é mais importante, do que coisas, eu não estou indo, com você, Noemi, porque você é rica, porque você tem propriedades, porque você tem herança, porque você me dará conforto, porque você me dará, uma vida melhor, do que a que eu vivo, aqui em Moab, eu estou indo com você, porque eu amo você, a crise, não apaga o amor, as muitas águas, não podem afogar o amor, diz a escritura, segundo lugar, o relacionamento, marcado pelo amor, não desiste, diante das dificuldades, leia o verso 15, todos juntos, disse, disse Noemi, eis que tua cunhada, voltou ao seu povo, e aos seus deuses, também tu volta, após a tua cunhada, versículo 16, disse porém, Ruth, não me instes, para que te deixe, nem, me obrigues, a não seguir-te, meus amados irmãos, esse ponto, é tão importante, quantas pessoas, desistir na hora da dificuldade, quantas pessoas, jogando a toalha, na hora da dificuldade, quantos relacionamentos, acabando, porque tem dificuldade, Ruth está nos dando, um exemplo aqui, que o relacionamento, marcado pelo amor, não desiste, diante das dificuldades, terceiro, o relacionamento, marcado pelo amor, está disposto, a fazer, novas, caminhadas, irmãos, nós vivemos, num mundo muito curioso, eu estava lendo, há pouco tempo, de um filósofo, no século, 17, e uma pessoa, muito, reconhecida, no seu tempo, sabe, qual foi a distância, mais longa, que ele viajou, na vida, 60 quilômetros, hoje nós vivemos, num mundo, que você, sai de São Paulo, almoça, lá em Miami, e volta, para dormir em casa, hoje nós vivemos, num mundo, em que você pega um avião, em São Paulo, faz uma conexão, nos Estados Unidos, ou na Ásia, e chega no Japão, em 24 horas de voo, hoje nós vivemos, num mundo, em que você roda, para todo lado, de mobilidade, mas, para Ruth, sair de Moab, e chegar em Belém, era a viagem da vida, sem retorno, é como Deus disse para Abraão, você vai para a terra, que eu te mostrarei, você não sabe onde é não, mas você vai, você vai, e eu vou te abençoar lá, esse ponto, é maravilhoso, porque esta, esta moça, está mostrando que, ela está pronta, a fazer novas, jornadas na vida, marcada, pelo amor, quarto lugar, o relacionamento, marcado pelo amor, está disposto a fazer, novos compromissos, versículo 16b, diz assim, na parte B, porque aonde quer, que fores, irei eu, e onde quer, que pousares ali, pousarei eu, o teu povo, é o meu povo, o teu Deus, é o meu Deus, se aliança, para a vida, o que eu acho, mais interessante, é que este, é um texto, que é muito cantado, em cerimônia, de casamento, não é verdade? E a mais, talvez, bela declaração, da Bíblia, sobre amor, talvez seja esse, só que não é, de um homem, apaixonado, pela sua noiva, não é, de uma mulher, romântica, declarando amor, ao seu amado, é a declaração, de amor, de uma nora, estrangeira, para uma sogra, estrangeira, viúva, pobre, completamente, desamparada, o relacionamento, marcado pelo amor, meus amados irmãos, faz uma aliança, que nunca pode ser quebrada, olha o verso 17, leia o 17 comigo, por favor, vamos juntos, onde quer, que morreres, morrerei eu, e aí serei, sepultada, o que ela está dizendo é o seguinte, eu não estou fazendo aqui, um acordo com você, uma aliança com você, apenas, marcado por um sentimento, eu estou fazendo uma aliança para a vida, para a vida toda, só a morte vai, por fim, essa aliança que eu estou fazendo com você, e finalmente, o relacionamento marcado pelo amor, tem, coragem de fazer juramentos solenes, soleníssimos, porque ela vai dizer no versículo 17, a parte B, faça-me o Senhor, o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte, me separar de ti, o que me marca aqui, é que Orpha voltou a sua família, os seus deuses está escrito, mas Noemi faz um juramento, não em nome dos seus deuses, faz um juramento em nome do Senhor, a impressão que eu tenho, é que Ruth, já é uma menina convertida, que Ruth, já é uma menina aliançada com o Deus Israel, que Ruth já tem conhecimento deste Deus, que o convívio de 10 anos, foi suficiente para que ela reconhecesse, que não há Deus, a não ser o Deus Todo-Poderoso, o Deus Israel, o nosso Deus. Mas agora finalmente, vamos aprender aqui, a chegada em Belém, um tempo de recomeço, no versículo 19, diz que houve uma comoção na cidade, leia o 19 comigo, então, ambas se foram, até que chegaram a Belém, sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam, não é esta Noemi? Uma comoção, dona Noemi, 10 anos está fora da nossa cidade, chegou, cabelos brancos, a face sulcada por rugas, de sofrimento, sabe o que significa Noemi? Noemi, a palavra Noemi significa feliz, a dona feliz chegou, a dona felicidade chegou, e quando, ela chega, e as pessoas a chamam de Noemi, ela protesta, versículo 20, porém ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, Mara significa amargura, sabe o que aconteceu? Ela trocou de nome, dizia, meu nome não serve mais para mim, eu não sou uma mulher feliz, sou uma mulher amarga, e sabe com quem que eu estou amarga? Com Deus, sabe porquê? Porque a mão de Deus foi contra mim, a mão de Deus pesou sobre mim, o Todo-Poderoso me afligiu, o Todo-Poderoso está me afligindo, a minha vida perdeu o sabor, a minha vida perdeu a alegria, não tem mais prazer em mim, não tem mais brilho no meu rosto, não tem mais felicidade a minha frente, eu estou muito magoada, ferida e machucada pela vida, na mágoa dela, ela chega a inverter as realidades dos fatos, porque no verso 21, ela diz, de tosa eu parti, não, não partiu de tosa não senhora, porém o Senhor me fez voltar pobre, é verdade, pobre ela voltou mesmo, mas ela sai da sua terra, numa época em que tem fome na cidade, mas diz o texto, lá no finalzinho, que tem uma providência especial em tudo isso, porque diz o texto, que chegaram a Belém no princípio da cega da cevada, da colheta da cevada, e exatamente no contexto dessa colheta da cevada, que Noemi vai ter uma surpresa, Ruth vai encontrar-se com um fazendeiro, solteirão, da família dela, vai ser o remidor dela, que vai casar com Ruth, que vai fazer provisão para a família, que vai trazer bênção para a família, que vai suscitar um descendente para a família, que vai ser aquele, que vai ser o avô do Davi, diz a escritura, que a Ruth vai dar a luz a um menino, e esse menino vai se chamar de Obed, e esse Obed vai ter um filho, que vai se chamar Jessé, e Jessé vai ter um filho, que vai se chamar Davi, e Davi vai ser o rei maior de Israel, que vai dar fluxo, ao nascimento do Messias, o Filho de Deus. Então, eu quero fazer, para concluir, algumas aplicações aqui para nós, nessa noite. Primeira aplicação, pare de reclamar das adversidades da vida, e olhe para as coisas boas que estão acontecendo, às vezes a gente só olha o problema, só enxerga o problema, e fica amargurado, tem gente reclamando a vida, murmurando. Agora, deixa eu fazer uma perguntinha para você, você tem motivo de gratidão a Deus, hoje, nessa noite? Quanto vale você estar com saúde, hoje, de você ter saído da sua casa, apesar da chuva, e do trânsito de São Paulo, para estar aqui? Quanto vale isso? Quanto vale o fato de você ter pernas que andam, tem braços que trabalham, ter olhos que enxergam, ter ouvidos que ouvem, quanto vale você ter som, que brota da sua boca? Claro, para as pessoas ouvirem. Quanto vale o fato de você ter pulmões, para receber ar? Quanto vale você ter um coração que bombeia sangue, para o seu corpo? Quanto vale você ter rins, que filtram as impurezas do seu corpo? Quanto vale isso? Quanto vale você ter uma casa? Quanto vale você ter uma família? Quanto vale você ter uma igreja? Quanto vale você ter amigos? Quanto vale você ter seu nome escrito no livro da vida? Então é hora de você parar, de reclamar das adversidades, e começar a olhar para as coisas boas, que Deus tem dado a você, você está vivo? É hora de você parar para perceber, que do seu lado, tem gente que ama você, tem gente que cuida de você, tem gente que caminha com você, tem gente que abre mão de qualquer coisa, para estar do seu lado, porque elas estão aliançadas com você, não apenas num tempo difícil, ou num tempo de bonança, estão aliançadas com você, para toda a vida, até a morte, olhe para as coisas boas, que estão acontecendo a sua volta, olhe para a sua casa, onde tem filhos, onde tem sua esposa, onde tem seu marido, onde tem amor, onde tem pão na mesa, onde tem aconchego, onde tem uma casa aberta, e acolhedora, para te receber, depois de um dia de trabalho, olhe para as coisas boas, que Deus está lhe dando, segunda aplicação, para de olhar para Deus, como aquele que está lutando contra você, veja-o como aquele que trabalha por você, às vezes a providência é carrancuda mesmo, mas como dizia o poeta William Cowper, por trás da providência carrancuda, tem uma face sorridente, porque o seu Deus, é poderoso para transformar tragédias em triunfo, o seu Deus é poderoso para transformar vales áridos em mananciais, o seu Deus é poderoso para transformar as noites mais escuras, em manhãs cheias de luz, o seu Deus é poderoso para através de uma situação adversa, trazer uma grande bênção para a sua casa, para a sua família, para a sua vida, então não veja Deus como aquele que está esmagando você, com a sua mão poderosa, veja Deus como aquele que está trabalhando por você, diz a Bíblia, não há Deus como o nosso, que trabalha para aqueles que nele esperam, terceira aplicação, pare de aceitar precocemente, a decretação da derrota, em sua vida, no versículo 8, Noemi disse, ide e voltai cada um a casa de sua mãe, sabe o que ela está dizendo? Volta para o passado, sabe porquê? Porque eu não tenho esperança, eu não tenho futuro, eu estou decretando o fracasso da minha própria vida, eu não dou certo na vida, eu não vou dar certo na vida, eu só tenho passado, eu não tenho futuro, pare de apostar no fracasso, pare de investir no fracasso, pare de alimentar a desesperança, pare de dizer que nada vai dar certo na sua vida, pare de achar que o futuro seu está nas suas próprias mãos, confie em Deus, espere em Deus, Deus é poderoso, para reverter essa situação, para mudar o placar do jogo, para virar a mesa da história, na sua história, quarta aplicação, pare de limitar o poder de Deus, jamais perca a esperança de um milagre, olha o versículo 12, ela vai dizer, tornai filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido, na cabeça da Noemi só tinha uma saída, na equação da vida dela, só tinha um jeito de dar certo, ela tinha que ter filhos, para que esses filhos crescessem, e as meninas tivessem paciência, e pachorra, para esperar os meninos crescerem, para casar com elas, ela não viu outra saída, mas você e eu não enxergamos no escuro, você e eu não enxergamos na curva, você e eu não enxergamos lá o fim da linha, Deus tem saída, que você nunca pensou nelas, você nunca imaginou, que pudesse ter uma saída, uma solução, Deus abre porta, ou não tem porta, Deus abriu o mar vermelho, fez um caminho para o povo passar, a pé enxuto, Deus fez brotar a água da rocha, Deus fez cair e emanar do céu, Deus fez chover com adornizes, Deus faz chover milagres na sua vida, Deus é poderoso, para abrir uma porta, onde você nunca viu uma porta, existindo, quinta aplicação, pare de pensar, que pelo fato de você estar passando por uma prova, o seu destino é sofrer, olha o verso 20, porém ela lhes disse, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura, me tem dado o Todo-Poderoso, me tem dado, significa me deu no passado, está me dando hoje, e vai me dar ainda amanhã, então, o fato de você estar passando por uma prova hoje, não significa o que o seu destino é sofrer, às vezes a gente pensa assim, tem mais, às vezes a gente pensa que o nosso problema é o maior do mundo, não é pastor? Eu tive agora o encontro da nossa turma, 45 anos, nós entramos no seminário, e tivemos uma manhã de compartilhamento, aqui foi terapêutico, curador, porque nós ouvimos os colegas, bênçãos extraordinárias, e vimos dores profundas, enfermidades graves, luto dramático, e às vezes quando você acha que você é o maior sofredor do mundo, que você está passando para a maior luta do mundo, que você, e só você está enfrentando essa situação tão difícil, e você começa a ficar com dó de você mesmo, coitadinho de mim, ah, mas eu estou sofrido mesmo, ah meu Deus, eu estou tão sofrido, sou tão sofredor, minha vida está tão ruim, está tão difícil, na minha casa está tão complicado, e de repente você começa a perceber que tem gente vivendo problemas muito maiores, e está com um baita sorriso no rosto, e está com o coração cheio de esperança, cheio de expectativa, o fato de você estar passando uma luta hoje, ou está passando uma luta contínua de dez anos, ou mais que é isso, não significa que o seu destino é sofrer, Deus é poderoso para mudar o rumo da história, Deus é poderoso para reverter esse diagnóstico, Deus é poderoso para trazer um fato novo, que vai trazer alegria para a sua alma, contentamento para o seu coração, e testemunho para a história… Último lugar, Sexta aplicação, pare de olhar para as tribulações da vida, como uma audição de Deus, versículo 13, ela disse isso, lá no finalzinho, porque por vossa causa, a mim me amarga o ter o Senhor, descarregado contra mim a sua mão, mas se Deus descarregar a sua mão contra nós, nós estamos fritos mesmo, porque a mão de Deus é pesada, só que ela está fazendo a leitura errada, eu sei que a gente passa por tribulação, vocês não são diferentes, e não são exceção, ontem nós ouvimos um belíssimo sermão do pastor Rafael Bidala, no nosso encontro, e ele estava falando da família de Arão e Joquebede, eu acho que poucas famílias na terra tiveram o privilégio de ter filhos tão ilustres, Moisés, Arão, Miriam, um profeta, um sumo sacerdote, e uma profetisa, o libertador, intercessor, legislador, o homem também que se apresentava diante de Deus, a Miriam, uma profetisa, mas diz o texto bíblico lá, que nessa família tão abençoada, um dia, um dia, o Arão e a Miriam, falaram, não a Moisés, não de Moisés, mas falaram contra Moisés, tem hora que a crise chega, chega na casa de gente de Deus, sabia? De gente de Deus, se rebelaram, e a Bíblia diz que foi preciso acontecer um grande problema, uma espécie de tragédia, na família, para a família consertar, a Miriam ficou leprosa, quando a Miriam ficou leprosa, acabou, fala mal, acabou as brigas, e aí o Moisés vai orar por ela, e aí o Arão vai pedir perdão, e aí vai reconciliar, vai acertar as coisas, eu li uma frase há poucos dias, que me marcou muito, eu disse o seguinte, pequenos problemas dividem a família, grandes problemas unem a família, não dá para ficar brigado um com o outro, quando você está num problema de vida ou morte, acaba as picuinhas, as querelas, os ciúmes bobos, então nesse momento eu fico olhando para a situação, da tribulação de Noemi, e ela está atribuindo isso com uma maldição de Deus, na vida dela, e não, não é isso que Deus está trabalhando com ela, Deus vai construir na história dessa mulher, uma das mais fantásticas histórias da Bíblia, ela é amada pela sua nora, ela é respeitada pela sua nora, a sua nora vai encontrar por providência de Deus, um homem chamado Boaz, que é da família, que é rico, que é remedor, e que vai suscitar aí um filho, chamado Obed, que depois também vai ter outro filho, que vai ser chamado de Jessé, que vai ter um filho chamado de Davi, que vai ser o maior rei de Israel, de onde vai proceder o Messias, o Salvador do mundo, então calma, o fim da história não chegou ainda não, descansa o seu coração, Deus está trabalhando, Ele é poderoso, infinitamente poderoso para fazer, infinitamente mais, do que tudo quanto pensamos, ou pedimos conforme o seu poder, que opera em nós, você e eu podemos dizer nesta noite assim, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, acalma o seu coração, acalma o seu coração, Deus está trabalhando, por você, e não contra você, vamos ficar em pé, vamos orar, feche os seus olhos por um momento, o Deus presente, o Deus que está aqui, é o Deus que te ama, te ama muito, apesar das lutas que você está vivendo, às vezes são dramas mesmo, e você olha e não vê uma saída, mas Deus é poderoso para lembrar-se, de Belém, trazer pão, onde tinha fome, Deus é poderoso para levantar alguém, para ser seu remidor, para trazer saída e resposta para você, Deus é poderoso, para suscitar alguém na sua família, que vai ser alguém que, vai ser conhecido na história, na história da redenção, acalme o seu coração, porque embora você não possa perceber, nenhuma saída, Deus abre porta, onde não tem porta para abrir, e a porta que Deus abre, ninguém fecha, Senhor aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo, nós te agradecemos, porque a tua palavra, é consoladora, e nós te pedimos, que nesta noite, tu consoles a tua igreja, que tu nos dês, aquela esperança bendita, e aquela convicção de fé, de que apesar dos nossos erros, e falhas, tu não abres mão, da nossa vida, e apesar das nossas dores, tu estás sempre pronto, a restaurar nossa alma, a trazer refrigério e bonança, para o nosso coração, e a reverter as horas mais escuras da vida, em manhãs radiosas, de luz e esperança, ah Senhor, traz bálsamo, do céu ao coração, do teu povo, nesta noite, e a nossa oração em nome de Jesus, amém, podem assentar queridos. O que 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 o